Galera, bom dia! Hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre essas coisas aqui que eu tenho aqui em casa. Isso aqui é uma coisa que eu tenho, que é o bread, é um boxer, pouco bagunceiro, pouco bagunceiro, né? O que ele fez agora? Catou um pote de planta, que eu nem sei onde é que a planta está, rasgou tudo, e agora está aqui. Olha isso aqui. Olha o tamanho da bagunça que esses dois caras aprontaram. Eles simplesmente tiraram um coqueiro que tinha ali, arrancaram a terra toda e estavam dormindo aqui. O bread continua comendo o vaso de planta que ele acabou de destruir. Olha isso aqui, gente. Meu Deus do céu, que bagunça que essa rapaziada aprontou. Né, bread? Só que acho que isso aqui foi um mito, cara. Mito! Cadê você? Cadê o mito? Olha lá, gente. Arrancaram a terra toda. Quem que fez essa bagunça aí? Quem que fez? Quem que fez essa zona toda aí? Foi você? Olha isso aqui. E você aí? Eu vou pegar você. Me dá esse plástico aí, seu coisa feia. Me dá esse plástico aí, seu cotó. Caramba! Me dá esse plástico aí. Me dá esse plástico aí, caramba. Aí, galera, que energia, hein? É isso que ele gosta, de bagunça. Eu vou pegar você. Olha que bagunça. Esse aqui é cachorro feliz aí. Olha como é que pula. Olha aí. Eu vou pegar isso aí. Vem cá, mito. Vem aqui. Vamos falar de cachorro. Vamos falar de você. Quem foi que fez a bagunça lá? Foi você? Deve ter sido, né? Deve ter sido você, seu bagunceiro. Então, galera, o mito já fez muita bagunça quando era criança. Agora faz bem menos. Mas essa arte aí, ó. Cara, essa foi pesada. Foi ele. Brad, vem cá. Você tá aí? Aí, galera. Boxer. Perguntaram uma vez aqui no canal. Pô, por que você cortou o rabo dele? Não, galera. Cortei rabo de ninguém, não. Comprei no LX e já veio assim. Você comprou o Boxer na LX? Comprei. Comprei no LX aqui na cidade vizinha. Tinha um criador ali bem simples. Compramos ele. Não é lá 100% puro, né? Acho que o Boxer tem o nariz até menor do que esse. Mas o tamanho ficou ótimo. Não ficou um cachorro muito grande. Muito ativo, tá? Muito ativo. Adora. Aí, ó. Plástico, então, é a coisa que ele mais gosta. Acho que ele vai vir aqui. Vem cá. Sobe aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, garotão. Não, não vai vir, não. E o mito? Olha lá. Esse rabinho cotó dele aí, ó. Já veio assim. Tira esse rabo de mim, caralho. Fica esfregando esse rabo em mim. Então, esse rabo dele cotó já veio assim, tá? Não foi o que eu cortei, não. Porque depois tem que reclamar lá na LX. O cara que cortou o rabo dele. Deixa isso aí, hein? E você? Ih, ih. Para de latir, seu coisa feia. Tá? Então, galera, esse é um vídeo rápido pra mostrar pra vocês a bagunça que esses dois arrumaram aqui na minha área de lazer. Eu não sei quem foi. Eu não sei quem foi, mas eu vou querer saber. Foi você, Brad? Quem que fez isso aqui? Quem que fez essa bagunça? Foi você? Ou foi você? Quem que fez a bagunça? Foi um dos dois, né? Tem que varrer tudo isso aqui. Que a planta já era. Não tem mais jeito. Galera, vou ficando por aqui, que agora é a hora de limpar a bagunça. Então, se você quer ter um boxer em casa, saiba que bagunças desse tipo aqui são esperadas. Tô culpando o Brad, mas eu acho que foi um mito dessa vez. Não tem como saber. Um abraço, galera. Tchau.